Temos um treino aqui, temos um treino. A gente vai começar fazendo aqui, ó, a cada três minutos. Já se pelozinho, você filmou quem saiu primeiro? Sim. Sim. Não, mas é um round, né? É o garante primeiro. Primeiro, é um round check. Por dez séries de... Dezesseis calorias na bike, pra homem. Era até que... E... E treze calorias pra mulher. E sete trêxteos. O quê? Nada, né? É você que tá escrito, hein? Não, eu escrevi o que tava escrito na planilha. Fala só pro Jay. Eu sou coach. Eu sou coach. Eu sou coach. E ele tava falando aqui que era na EcoBike. Você tem EcoBike aqui? Não. Então, pronto. A gente vai tirar a caminheta aqui pra nós. Eu sou coach. Eu sou coach. Eu sou coach. Caralho. Graças a Deus que não pegou essa piada horrível. Boa. 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 Boa, boa. Boa, boa, boa. Boa. Boa, boa, boa. Dez séries. Trinta minutinhos pra começar. E aqui ó. Isso aqui é o tema que a Carol anotou, né? E aqui quando acabar isso aqui, a gente não vai fazer esse emão. Dá pra ver aí na cama? A gente vai fazer um Every 1 e 15 3 Squats clean Com 100 quilos E aí depois Vai seguir isso aqui Vocês vão acompanhar com a gente Um dia de treino normal Hoje é um dia de treino normal, né? Né, Xixé? Dia de treino normal, né? São 10 horas da manhã Tamo terminando o aquecimento e ativação E já vamos começar Tá cedo, eu já acordei cedo 9 e meia eu já tava acordado Hoje foi correria E é isso, né? E o like, deixa o like Porque, ó Olha o treinão que eu tô deixando pra vocês fazerem aí Merece muito um like esse dia de treino E eu sei que você não tá no meu grupo No Telegram e mesmo assim tá recebendo esse treinão Olha que on Carol, ensina a galera aí Como é que faz pra subir na baixa Vamos subir no Pua Cela E aí Música 20 segundos, bora, é a última. Deixar tudo agora, deixar tudo. Música Cinco, quatro, três, dois, um. Foi! Música Boa, Alaston. Gostei de ver. Voltou. Voltou. Não arregou não, né? Ele levantou lá nas Swinzons. É, sentou. E começou ali, que aí não veio aquele barulhão, né? Tato, o que aconteceu com o rapaz que saiu em primeiro lá no round? O que aconteceu com o rapaz? O que aconteceu com o rapaz? O que aconteceu com o rapaz? O que aconteceu com essas coisas? Eles nem sabem o que acabou por último. O negócio é ganhar os primeiros dez segundos. É. Então, por exemplo, assim, ele tá certo. Porque ou você tem que ser o primeiro no começo ou no final. Se você tá liderando ali no meio, ou se você fica em segundo e terceiro no final. Foda-se. Ou é, Jasper é o primeiro a sair da barra. E no final, Tato vence a prova. E Carol e Nick, falaram alguma vez o nome dele? Então, ele tem uma parte aí que ele tá certo. Tem que concordar. Mais dicas pra crossfit? Arrasta pra cima. Galera curiosa, você tava pedalando a quanto, Tato? A mais de 700 watts. É um pouco acima do que eu tô acostumado no meio do odd. Se fosse sete rounds, ia ser um pouco diferente o estímulo. Acho que ia poder dar uns tiros, assim. Porque são menos rounds pra suportar. Nove minutos a menos de workout. Mas como eu coloquei dez, eu não dei tiro. Mas aumentei um pouco aí o que eu tô acostumado. E também falei pra ele no primeiro round que... No segundo round que eu já terminei mais perto dele. Ele falou, ah, acelerou no trânsito. Eu falei, não, acelerei na transição. Você tava passeando, olhava lá fora, alisava a barra. Eu já saía da bike e já pegava a barra muito rápido e pra começar. Porque o cansaço não bateu. O cansaço bateu ou fodeu tudo. É, ele mexeu na minha barra e tá reclamando que tava longe. Mas ele que pôs longe e tá reclamando que eu também não pus de volta. Mas eu dei espaço pro Nick. É isso? Uma areijada era só pegar e dando de volta. O que você escolheu? Morreu a Carol? É, tipo, a gente... Não, mas só que... Ele tá sendo ele. A sua tava onde terminava a barra do Nick e começava a sua. Eu só joguei um metrinho pra lá. O azar é seu. Boa. Mano, uma areijinha. Eu tô comendo pra ver o café da manhã. Eu comi uma banana amassada, ela tá parecendo amassada agora. Tinha uma cara de amassada, cara. Plena. Montrão, como é que foi o primeiro odd? É... Foi perfeito. Apesar das reclamações, 10 rounds foi muito bom. Foi cansativo, né? Estrena pra cansar. E deu a lógica, né? Deu a lógica. Ele que morreu nos últimos rounds e eu segurei no orgulho, no ego. Carolzinha parece que vê câmera ficar de boa, deixa eu ganhar. Mas agora vamos pra parte legalzinha. A cada 1 minuto e 15 por 10 rounds. 3 squat clean singles, né? Rápido. 10 rounds a cada 1 minuto e 15 com 100 quilos. Fechou? Acompanhe, deixa o like e é nóis. O Tato falou que quando você vê a câmera você não passa o carro mais em ninguém. Você tira o pé? Ah, que mentira. Qualify era como? Não tem câmera. Ah! 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 Não, mentira. Tô aqui no meu treininho. O importante é o quê? Leaderboard no dia da competição. Treino é treino, jogo é jogo. Diga. Tô aqui no meu treino. Tão tudo que eu estou falando. É isso aí. Tão tudo que eu quero. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Power clean, jerk, levinho. Levinho não, carguinha boa. Direita esses pot clean aí, aí você me quebra, né? Tava esperando. Quem for fazer esse treino aí, se prepare que esse vai ser o que vai doer mais. Não dá pra fazer um broken? É pra fazer um broken. É, tipo, é obrigado. Por isso que vai doer mais. Se fosse de um em um, ia ser o mais leve. Impossível. Não vai doer mais. É que você tá franga, mas é que vai doer mais. Bom, vamos? Bora. Vai, vamos apostar. Apostar o que que vai doer? É só você acabar no final e falar, não doeu, não doeu. Não, não, eu não tô falando de percepção de esforço. É bom, é bom. Mas tem dentro de um minuto. Tem que fazer oito rápido, ué. É isso aí, se matem. Vai, Nicola. Não, não. Vai entrar? Caraca, já teve 40 minutos de treino que ela só põe a maçada. Agora que é um de cinco minutinhos que ela vai, mais ou menos, não vai nem ganhar. Ela tá enchendo o saco. Solta a brana. Cível. 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 Ai, fica uma semana viajando na Bahia, pra ver. Pergunta pra ele se foi o pior, a pior parte do treino. E aí, Nicola? E aí? Oi? E aí, você ainda dá pra dançar? Caralho. Respira. Muito. Uh! Ai. Você fez o ódio? Parece que você não fez. Ah, que sim, né? Será? Gostaram aí do pumpzinho? Faz aí vocês, junta com dois amigos. Dez bench press com dumbbell, 35 quilos e 10 strict pull-ups. Simplesão. Um faz, um faz, acabou, o outro entra. Acabou, o outro entra. Vai, filhinha indiana. Gostaram? O Jaspel é da planilha da planilha da planilha da Black Ship. Tá da planilha da Black Ship, mas tá de folga aí, resolveu cair pra dentro do treino com nós. Tatá e Fê, não estou roubando ninguém da planilha, hein? O Nick vocês conhecem Suplente do nosso time Suplente do nosso time Veio mandar o treinão hoje Vou fazer uns treinos com o time Postar aqui para vocês Preparação para o Copa Sur Porque hoje recebi o convite oficial Convite não, porque tem que pagar 500 doleta Nada de convite Inscrição oficial do Copa Sur Nosso time estará lá, contamos com a torcida de vocês E vou mostrar treinão Bastidores e tudo o que for possível Deixe o like Compartilhe o vídeo, sigam nossos patrocinadores A Ford Bike Off e a 2Fitness Everlast E deixem comentários Para mais sugestões de vídeo É nóis, até o próximo vídeo, valeu